Do segundo, vem Centenário, vem pra bola Matheus, bateu, gol, é de Centenário, abre o marcador nos pênaltis, Centenário faz o primeiro, vem no delírio da torcida, no delírio da torcida, torcida dos dois lados, vem Josias, ele contra Michael, bateu, pra fora, pra fora, joga o Josias, perde o primeiro pênalti, Luan Segato, Centenário pode fazer 2 a 0, vem com a perna canhota, bateu, gol, é de Centenário, faz o segundo gol, tá em vantagem, se Genuir perder, se Michael com pegada é na trava, ele jogar pra fora, Centenário é campeão, partiu, Genuir, bateu, gol, é de Barão, Vem, Michael pra bola, precisa pegar, o nome da primeiro jogo, o nome da final, do segundo jogo, se ele guardar, Centenário vai comemorar o título, se Michael guardar, ele contra a Dani, ele contra o experiente Dani, respira fundo, respira fundo, torcedor, vai com pra bola, passos lentos, bateu, Centenário, campeão da taça regional de futsal 2020.